Eu vi o line up, parecia uma formatura Nigas com gás, não grama, mas de qualquer forma atura Disse none, estarei aí, se a abordagem for matura When I perform, I do that, do your money, fatura Viu rappers for money, eu manufatura Esquadro mais convencionais, que a malta manufatura Eu não sei se é altura, se existe essa cura Tem um sinal quando mudarem de estilo, unche o rap Porque aqui, aqui quem manda é papá Não tá com banho, só com cacá Muitos tão a placar, bala posso bancar Você queria amizade, all I see is blood E já nem posso estancar I am, along with evolution, crap niggas tryna pull back Lyrically in motion, spitting fire like two cats I shall know emotions, you die and I'll do that The devil uncurls, white socks, who's bad? E se eu dissesse que rappers foram assassinados Pela gente da SEM que finge que eu procuro culpados E que eles tão habituados 116 baras num track que eu sei um sanguento Reza, uma ave maria, o pai nosso Hallá o Akbar que seja, mas sais morto Rappers que não andam em beach, eu não espopo Nigas com flow, azimbo, todos coxos Putos que vem, tipo yo-yo, me amarrar Só se meu nome for dog No meio disto como trinco Vocês me dão sono E eu como Steve, pico Pergunta tua turma quem é o chefe dela Eu trouxe luz ao rap quando o gajo usava velas Ano após já no Espanha vai ficando lenda Eu jogo sem pressão, puto e eu sou fã de médias Médias, palavras quando falas de rap Vocês nem tão fazer merdas, tem prisão de ventre Numa camisa nem gravata, capaz de me pôr de lado Tô perfecto ao rap, tipo fui rebitado I'm a big boss, é claro, a se piss off Ah, você ate, hum Another Crip Lost Tunnels, bitch Eu termino a tua carreira, esgano, cliques E assassino a tua bar player E uns que nem contam, punks ou Cosp 15 A barra que falta nem Sanks no top 20 Wax não entram na cadeia alimentar Pivetes são mais uns pra cadeia alimentar Sou reitor desta escola, aqui não tens matrícula Ei, small, tenho a bola, na te auto tens matrícula I was this close to this close Mas és maninguac, and we never got this close Achas que ouvos mais são headshots, caes dead drop Faço isso como faço em Fortnite Stand back, this sublime God gave bonuses Came back to remind y'all whose home is this Valem barras, não me provoca A não ser que já queiras ter autópsia Pois rappers to a matar sem misericórdia Só vou deixar um pra contar a história Reza para seres To, to to, 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 to To, 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 cuz I'm killin' them all I like To, 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 to Yeah! Não estou a só quilar me leva as cinzas lanço lá de cima da um paraquedista Minha área é restrita a joelhas. mesquita Encrypta reescrita lenço branco saudita Centravões renda e citas we're not the same nigga Flame speater respira só reclamas refila Brain get a face killa trago chuva lame nigga Run nigga Minha artilharia varia, eu varia Se rap não desse mola, eu julgaria E traria taça como mexer Me mexer em provocar a gang Cinturão preto, balinha E a nigga, botas já afiadas Quem é-se nesta liga? Vista muito aberta como os niggas Da linha da Sintra Norte, sul e S Não há suporte full que presta Drop the school Quando niggas ainda iam a catequese Minha crew não tem pesos leves Minha calça já me serve Act full for uma niggas Nisto ainda ganho cheques Quando o Nani me ligou Pensei que fosse engano Mas tava enganado, man Thanks, meu mano Vocês sabem muito bem Que eu tinha reformado anos Mas voltei para consertar os vossos danos Nesta merda de rap Putos ando armados Mixtapes, featuring se afodam Com os vossos planos Tenho na mira todos os niggas Que se acham kings Vão cair um por um Bré, bré, não tô a mentir Só vai restar um Pra contar minha história Dynamite vivo Se eu morir serei Samora Então reza para seres tu Tu, 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 tu Porque eu não vou morrer agora Yeah Ainda com muito pra dar Cinturão preto do rap Vais talejar Isto foi feito para Deus abençoar Meu filho vai nascer para testemunhar Big Nell Sit up Niggas querem perceber porque que cá estou Nesta lista dos melhores e com mais flow Eu sou um deles, curto e que eu sou E às vezes eu tenho que Demonstrar a inteligência que eu tenho aqui Na cabeça, competência, persistência E a experiência que eu já vivi São muitas as barreiras que já venci Como a lista das carreiras que já fodi Tão boas Que até me vim Estou aqui Com o mesmo fim A superar Noite e dia Atacar pra matar Com mestria Eu Quilos putos Não deixo nenhum Eu fico aos pulos À espera de um Ressuscitar ou levantar Pre-olhar Apontar e disparar Observar Verificar se está a sangrar Se o coração vai parar Se não parar Começar A puxar Retirar E deitar Ou queimar Pegar A cinza Juntar Pra cima Lançar O que sobrar Espalhar E se alguém questionar Clarificar Tua cremar Pra poder confirmar Que ninguém se vai safar Pra não Denunciar Que há mal daquila Vocês querem ser melhores Mas não respeitam a fila Até eu que tenho muitas Jordans Respeito a fila E quando tentam desafiar-me Com caneta e papel Eu dou aulas práticas Eu sinto uma pele Arr